Olá, mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao site das Mulheres que Vencem, onde tem muitas mulheres abençoadas de Deus ministrando a palavra e hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra muito abençoada com você. Vamos iniciar aqui em Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 18, diz assim, para que não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir outros deuses destas nações, para que entre vós não haja, atenção agora, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinfo. Então é aqui que eu gostaria de frisar hoje com você, para que entre nós, para que em nós não haja raiz que dê fel e absinfo. O que é o fel? Negócio amargo, azedo e o absinfo também. A absinfo é uma planta com propriedades medicinais e o que característica ela é um gosto extremamente amargo, 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 amargo. Então na Bíblia você vai encontrar vários versículos quando eles querem usar em sentido figurado, de uma pessoa amargurada, aflita, angustiada, usam a palavra absinfo. Então para que não haja entre vós raiz que brote fel e absinfo, fel e amargura. Então quando nós temos a nossa vida na presença de Deus, nós somos aquelas pessoas que nos enraizamos na palavra de Deus. Se a nossa vida não está enraizada na palavra de Deus, está enraizada em traumas, angústias, melancolias, decepções, estresse. Se a gente está ali, sabe, sobrecarregado com os cuidados dessa vida, a nossa raiz não vai ser boa. E aquilo que for crescer através da raiz vai nos prejudicar. Porque como a palavra de Deus diz, que pelo fruto você vai conhecer a árvore. Só que antes de vir a árvore vem a raiz. E antes de vir a árvore e vir o fruto, vem a raiz. Então se a raiz for boa, o fruto também será bom. Por isso que o Senhor está nos orientando aqui em Deuteronômio 29, 18. Que não haja entre vós raiz que dê fel e nem absinfo. Por quê? Olha só o que diz agora em Romanos, no capítulo 10, no versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Veja bem agora. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Olha que maravilha. Então a raiz não pode produzir nem fel, nem absinfo. Nem fel, nem coisas amargas, nem de angústia. Não pode. Nós somos as árvores do Senhor. Produzimos frutos. Amém? Mas está falando então se a raiz é santa, é boa, está em Cristo, na palavra, o ramo também será. Tipo assim, como estamos enraizados na palavra, o que vai sair da gente vai ser coisa boa. Aí irão nos conhecer de forma positiva por causa do nosso fruto bom que a gente produz. Mas por quê? Porque a nossa raiz é santa. E ainda aqui diz no versículo 18. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então você vê que a raiz nos sustenta. Talvez se você hoje está ficando muito abalado, muito oprimido, está sendo aquela mulher muito angustiada, muito amargurada, está se abalando com facilidade, é porque a raiz não está te sustentando. Porque a raiz não está sendo santa. Porque se a raiz é santa, os ramos também o são. Então coloca essa palavra no seu coração. Amém? Vamos estar enraizadas, enraizadas em Cristo, na palavra de Deus, no perdão, na misericórdia, naquilo que o Senhor tem pra gente. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até mais.